Música E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então bom, hoje vocês pediram, eu estou trazendo de novo a continuação lá pra eu enfrentar aquele mob gostosão, mais dezoito, porque vocês já entendem que ele é mais... Música Vocês não entendem porque ele é mais dezoito, né? O bicho é meio estranho, o bicho tem uma forma meio estranha Música 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 Música